Hello pessoas, tudo bem com vocês? Com o vídeo tá tudo bem, graças a Deus! Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um cronograma de até 20 reais e esse cronograma que eu estou usando no momento e acho que há duas semanas atrás eu postei um cronograma também com outras cinco opções, se eu não me engano, de máscaras pra vocês fazerem até 20 reais também e tá lá no blog e vai tá aqui embaixo na descrição pra vocês ir lá verem se você não sabe o que é cronograma, fique tranquilo que já tem um post no blog também explicando e durante o vídeo também eu vou dar uma resumida no que é pra vocês e lembrando também que cronograma é pra qualquer tipo de cabelo, não é só cacheada e crestos que precisam qualquer pessoa pode fazer, basta você tirar um tempinho do seu dia pra você tá fazendo qualquer uma das etapas e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixa o seu joinha e é isso e bora lá pro vídeo Bom, vamos começar pela primeira etapa que é a hidratação como o próprio nome já diz, hidratação é pra você repor a água do seu cabelo e nela você pode estar fazendo de duas a três vezes na semana dependendo de quantas vezes você lava o seu cabelo e pra essa etapa eu escolhi esse creme aqui, que é da Scala que é o amido de milho e ele contém na composição dele, amido de milho, manteiga de careté, óleo de coco e depantenol e esse creme aqui, você pode estar encontrando ele, dependendo de onde você morar, entre 4 e 10 reais eu achei caro 10 reais, mas eu vi muitas meninas, principalmente do Rio de Janeiro, falando que encontraram ele por 10 reais eu aqui encontrei ele por 5,90, então está dentro desses 20 reais aí ainda falando de hidratação, você pode estar também, se você não quiser usar somente a máscara por achá-la um pouquinho rala você pode estar dando uma potencializada nela com alguns ingredientes você não precisa gastar um mar de dinheiro pra você estar tendo um cabelo bonito e saudável fazendo cronograma porque geralmente as pessoas acham que vão ter que gastar muito dinheiro com isso e na verdade não é exatamente assim por exemplo, na etapa da hidratação, você pode estar usando o próprio amido de milho você faz o mingau, acho que aqui no canal já tem uma receita, acho que foi a primeira receita que eu postei e você pode estar usando junto com essa máscara você pode estar usando açúcar qualquer pessoa tem açúcar em casa, né? então, açúcar, eu gosto muito principalmente da hidratação de açúcar hidratação também com achocolatado, você pode estar usando o Nescau, Tode qualquer um desses achocolatados que você tiver na sua casa, você pode estar usando você também pode ajudar que está usando frutas frutas ainda eu não usei em mim mas eu já usei abacate no cabelo da minha mãe porém ela não gostou, porque a gente não soube muito fazer no caso mas essa de abacate é ótima só que dependendo do seu estado, com abacate você pode estar usando lá de nutrição que a gente vai falar logo em seguida mas, outra coisa que você também pode estar usando não sei se vocês já viram, é umas ampolinhas de vitamina eu acho que eu tenho essas ampolinhas aqui, ó tem essa de ceramidas e tem essa de pantenol essas ampolas, assim, são super baratinhas nessas daqui eu paguei 99 centavos em cada uma e você pode estar usando no seu cronograma essa aqui de pantenol vocês podem estar usando na de hidratação e essa daqui de ceramidas vocês podem estar usando na de reconstrução mas a gente vai falar disso ainda daqui a pouco e então essas são algumas opções de coisa pra você usar na etapa de hidratação a segunda etapa do cronograma, ela se divide em duas que é nutrição e humectação nessa etapa você vai estar repondo os lipídios do seu cabelo e essa etapa você pode estar fazendo de uma a duas vezes na semana a máscara que eu estou usando no momento é essa daqui da Nascar, que é a de óleo de coco e ela é vegana a da Scala também é vegana não sei se vocês ligam muito pra isso ou não inclusive essa máscara eu postei uma foto lá no Instagram se você não me acompanha no Instagram aproveite para acompanhar a partir de agora nessa máscara de nutrição eu paguei nela R$ 6,90 e então na etapa de nutrição você pode estar usando ela sozinha, tanto misturado com algum óleo eu sei que vai ter gente que vai falar que não tem dinheiro pra isso mas você não precisa exatamente estar usando o próprio óleo de coco porque na máscara já tem óleo de coco e como sabemos sim, óleo de coco é caro né vale um rio na verdade você pode estar usando outros tipos de óleo não sei se vocês vão encontrar mas aqui eu encontrei um azeite por R$ 9,90 e ele é super bom e ele realmente é extra virgem e vocês também tem que olhar isso no azeite porque as vezes ele fala que é extra virgem mas não é e outros tipos de óleos que vocês podem estar usando é óleo de cenoura é super fácil de fazer, inclusive eu salvei da minha pasta lá no Pinterest e eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês verem e tem outros tipos de óleo também que vocês podem estar fazendo em casa com coisas super baratas e você não vai precisar gastar um rim tem também um óleo com alecrim aqui no canal eu já fiz essa receita, tá escrito tônico de alecrim mas é um óleo na verdade ele também ajuda bastante no crescimento capilar e vocês podem estar usando ele já na etapa de umectação vocês podem estar fazendo de duas formas com o óleo exatamente já direto no seu cabelo lembrando que você deve fazer com o cabelo sujo pra ficar mais fácil e eu não recomendo vocês tirarem com shampoo depois porque senão vocês vão ter perdido tempo fazendo a umectação então eu recomendo vocês tirarem com algum co-wash pode ser até mesmo com essa máscara da Scala ou então com o Iamasterol que ele é multifuncional e vai ser bem mais fácil tem gente que diz que o cabelo fica oleoso depois que faz umectação e tira só com o condicionador mas eu acho que vai depender muito de cabelo pra cabelo e vocês também podem estar fazendo usando maionese pra fazer umaectação vocês vão usar o óleo que vocês escolherem e mais a maionese eu já fiz e eu adorei e no caso eu usei essas maioneses de mercado mesmo a mais barata que eu achei é porque né, o que há mas vocês podem estar usando também alguma maionese de marcas como a da Kelma que eu também já fiz e já trouxe uma resenha aqui ou então a da Salon Line que é a que a maioria prefere mas fica a critério de vocês a escolha e a última etapa é a reconstrução que você vai estar repondo a massa do seu cabelo ela vai depender muito do seu tipo de cabelo se você tem o cabelo colorido igual o meu você deve fazer a cada 15 dias caso ao contrário uma vez por mês já é o necessário para o seu cabelo e muita gente reclama que depois que faz a reconstrução o cabelo fica poroso mas isso é super normal meu cabelo também no começo assim não gostava muito de reconstrução mas depois que ele secava ele ficava maravilhoso ainda fica no caso né e nessa etapa você pode estar usando também queratina líquida ou então uma máscara que já tem a máscara que eu estou usando que na verdade só tem um restinho agora é essa daqui o Divino Potão da Scala que ela contém óleos, queratina e colágeno isso também é uma coisa que eu vejo muitas pessoas usando mas eu ainda não consegui na etapa da reconstrução que é o colágeno se vocês puderem e conseguirem achar podem usar que é ótimo outras coisas também que as pessoas usam muito é usando Sisteína mas eu também nunca achei aquele fim de mundo né mas vocês que moram em cidade com certeza que vocês vão achar e vocês podem usar também outra coisa que as pessoas usam muito em reconstrução só que eu já vi gente falando que realmente é reconstrutor tem gente que fala que não é né eu ainda não achei uma pesquisa que possa realmente confirmar é a gelatina e a gema de ovo a gema de ovo eu já vi mais prós falando que realmente é um ingrediente reconstrutor porém a gelatina eu já vi gente falando que ela é mais pra hidratação e nessa máscara de reconstrução eu paguei R$1,90 também então o vídeo de hoje é isso qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários confira os posts que vai estar aqui na descrição pra vocês tirarem qualquer dúvida e é isso e até o próximo Música 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 Música